Deus mesmo revelou um novo céu, Deus mesmo revelou um novo céu e a nova terra, essa terra não mais existirá, essa terra não mais existirá, novo é esse céu e o mar também se desfaz. Que apresentava a glória do Senhor, no brilho de Deus e nosso eterno Pai, no brilho de Deus e nosso eterno Pai, no brilho de nosso eterno Pai, rei de todos os céus, no brilho de nosso Pai dos céus, nosso Pai dos céus. Deus e Deus habitação entre os homens com seus servos, pois Deus vai habitar, Vá embora com seus, então vereis, então vereis, então vereis a glória divina, e meus voceará e será o vosso Pai. Toda lágrima me limpará, Toda lágrima me limpará, Nem pará, nem pará, nem pará, nem pará, Louvai a Deus, louvai a Deus, louvai a Deus, louvai a Deus, aleluia. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.